Lá vai, Rihanna, montanha-russa! Rihanna, montanha-russa! Que legal! Olha, Rihanna, montanha-russa! Rihanna tem coragem, não tem não! Rihanna e Nicolás, montanha-russa, é muito alto! Lá vem Rihanna, está nesse carrinho branco! Lá vem ele, leva ele! Lá vem ele, vai Rihanna! Vá! Vai, Rihanna! Vai, vai Rihanna! É a montanha-russa, vai subir! Vai subir! Lá vai, Rianícola Lá em cima, Rian Lá em cima, Rian Lá está, Rian Lá em cima, Rian Lá em cima, Rian Lá em cima, Rian